Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importante para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, sempre trazendo informações sobre o caso Sofia e também sobre o caso Dona Lu, que está em destaque, está em alta e as pessoas querem que a gente fale desse caso para que esse caso não venha a cair no esquecimento, porque aqui a gente não deixa o caso cair no esquecimento, também o Cidade Alerta, eu pensava que deixava cair no esquecimento, mas galera, o Luiz Bat, a Record não deixa os casos cair no esquecimento, quando tem algo para ser mostrado, para que tenha algo para ser revelado, o Bat vai lá, traz informações com a sua equipe, sua equipe maravilhosa que é a TV Record e todos, todos que fazem o programa Cidade Alerta trazendo as melhores informações. E a informação atualizada que o Cidade Alerta trouxe, a gente vai dar aqui a nossa opinião e trazer as informações também para vocês aqui em segunda mão, todos os créditos, todos os créditos ao Cidade Alerta e a TV Record sobre o caso Sofia. A polícia fez busca em uma casa de prós, que não pode falar o nome, para ver se tem algo revelado ali, para ver se encontra a Sofia. A polícia segue trabalhando, fazendo um belíssimo trabalho, no caso Sofia, a polícia militar, a polícia civil e os bombeiros também, sempre empenhados. Esse caso vem da Paraíba, esse triste caso, porque até agora o sumiço da Sofia já vai entrar para 15 dias, e infelizmente a Sofia ainda não foi localizada, não foi encontrada. A gente espera que ela seja encontrada com vida, a gente não quer que ela seja encontrada daquele jeito que não pode falar aqui no YouTube, porque se falar a palavra, infelizmente o YouTube não vai recomendar o vídeo, e não vai monetizar o vídeo. E a gente fica triste, esperamos que dê tudo certo, que ela seja encontrada viva, igual o caso Yasmin, quem não lembra do caso Yasmin, em 2016, que ela passou quase um ano sumida, um ano desaparecida, e ela estava na casa de um apoio, que ela fugiu de casa, não queria saber do pai nem da madrasta, e aí ela ficou nessa casa de apoio, ficou sumida. E graças a Deus que tem uma pessoa, uma paciente, que viu, assistiu a matéria do Cidade Alerta, e aí ela tentou falar com a dona da clínica, conseguiu, e aí a dona da clínica conseguiu ligar para o Luiz Bat, para a recall, para o Cidade Alerta, falando que a Yasmin, do caso Yasmin, se encontrava nesse abrigo. Espero que, no caso Sofia, também seja assim, espero que ela esteja viva, que alguém esteja com ela, em algum campo, segurou ela, que devolva para a família, que devolva para a família, a gente segue junto, lutando por esse caso, a gente quer encontrar a menina Sofia, a gente está junto com o pai, junto com a mãe, para a gente encontrar a Sofia. O que mais a gente quer é os escritos e a escrita que a gente quer também, por isso que o pessoal está deixando os comentários, o pessoal está comentando, que quer ver a menina Sofia bem, que ela volte para casa, está certo? Essas são atualizações do caso Sofia, que a polícia vai lá nessa casa de prós, para ver se encontra a Sofia, e a polícia sempre fazendo um belíssimo trabalho, trabalhando muito no caso Sofia, junto com os bombeiros, junto com a polícia civil, junto com a polícia militar. Meus parabéns a essas instituições maravilhosas, que estão empenhadas, lutando para encontrar a Sofia. Deixe a sua opinião, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, e seus comentários também, que são todos maravilhosos e maravilhosos, e sejam todos bem-vindos com o seu comentário. Valeu aquele abraço, estamos juntos e misturados, e também quero agradecer aos novos inscritos, nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos juntos e misturados.